Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Tudo bem! Beijo! 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 Oi, pessoal! Tudo bem? Acabei de chegar em casa, dei uma saídinha, né? Precisava ir na rua pra comprar mais doces de leite pra terminar de fazer os pães de mel que eu tava fazendo ontem e acabou faltando um pouquinho, né? Então eu pretendo fazer não sei, acho que amanhã tô vendo quando que eu vou criar coragem pra terminar de fazer que eu tinha uma encomenda, né? Então, ai, tem um monte de pão de mel pra fazer ainda eu tô toda vermelha porque eu tava andando no sol, tá um calor assim um monstro lá fora, né? tá muito quente meu cabelo tá amarrado porque tá sujo eu preciso lavar ele hoje, tá? Não reparem eu nem ia aparecer no vídeo hoje mas tô aparecendo aqui pra vocês com essa cara lavada acabei de voltar da rua, agora vou lavar o banheiro não sei se vai dar tempo de lavar os dois agora são cinco pras quatro eu tô com bastante preguiça então vou tentar, né? vou tentar, pelo menos o daqui de baixo tem que trocar esses tapetes eu gosto de trocar os tapetes cada vez que eu lavo o banheiro então vou ver se eu faço isso porque eu tenho que sair daqui cinco e vinte então eu quero ver se eu já dou uma lavadinha nos dois banheiros e é isso eu tenho bastante coisa pra fazer essa semana em relação à arrumação tá um pouquinho escuro, tá gente? que eu tô vendo aqui na cozinha eu vou acender a luz ainda tô com a minha rinite mega tacada, tá? vocês não reparem ai meu Deus, tá mega tacada a minha rinite ainda não sei o que eu faço pra melhorar e não sei o que que atacou a minha rinite, né? eu tava conversando com a Eide, né? a Eide aqui do canal que também tem canal aqui ela tava falando que pode ser que seja alergia de produtos de limpeza, né? ela colocou no longo dos comentários nos meus vídeos e eu tô bem desconfiada que seja alergia a cloro não sei tô bem desconfiada ai, só faltava, né gente? nunca prestei atenção nesse detalhe e... é isso eu vou tentar gravar pra vocês com uma câmera que meu pai me emprestou cadê ela? eu cheguei a mostrar ela pra vocês que é essa câmera aqui tá vendo? ela é um pouquinho mais antiga meu pai comprou quando ele foi pro exterior ele comprou lá nos Estados Unidos ela é muito legal ela parece ter uma imagem boa eu vou tentar gravar com ela vamos ver se vai dar certo, tá? só que ela tá com a bateria viciada eu vou ter que comprar uma bateria nova ela só funciona ligada na tomada quer dizer, né? complicado ai, que dó, né? porque eu gostei muito da imagem dela eu vou tentar colocar aqui no canal pra vocês depois vocês me contam o que vocês acharam da imagem, tá? deixem aqui nos comentários depois tá? meu marido comprou no sábado aipim ou mandioca pros mais íntimos, né? pra cozinhar, né? pra gente fazer cozida pra depois fritar pra fazer caldo fazer bolinho enfim ele comprou só que eu não coloquei na geladeira eu nunca imaginei na minha vida que o aipim azedava gente eu vou jogar tudo no lixo porque é azedor ai, eu tô com uma dor no coração se vocês soubessem nossa, tá um cheiro horrível horrível eu deixei dentro da panela de pressão e fora da geladeira né? fora da geladeira eu não cozinhei no domingo ontem eu fiz outra coisa acabou que eu esqueci aí quando foi hoje eu falei nossa, o aipim quando eu fui abrir aí todo azedo ai, que judiação gente me parte o coração de jogar comida fora tá cru, né? tá cru eu não imaginei que aipim azedava assim sem estar cozido nunca imaginei mas enfim é mais uma coisa que eu aprendi e passo pra vocês né? eu acho que todo mundo já deve estar careca de saber isso só eu que não sabia ai, que judiação acabei de comer um pedaço daquele bolo que eu fiz no sábado sobrou só esses dois pedaços aqui nossa, conforme vai passando parece que ele vai ficando mais gostoso ainda nossa, gente tá tão gostoso tá tão, tão saboroso nossa, muito bom esse recheio de coco nossa, combina demais com chocolate ai, eu tampei, né? coloquei nesse tapauera aqui e tampei pra não ressecar nem não pegar aquele gosto de geladeira que a gente fala, né? então eu levo na geladeira assim dentro do tapauera e ai ele conserva mais o sabor, né? bom, gente tô fazendo um teste aqui com a câmera vamos ver se vai dar certo tá? ela tá plugada aqui né? na tomada depois vocês me contem o que vocês acharam da imagem, tá? bom hoje a misturinha pra lavar o banheiro vai ser apenas água com cloro e com sapólio líquido tá? acabei de falar que eu tô com alergia de cloro né? eu acho mas mesmo assim eu não consigo lavar banheiro sem cloro pra mim não não tira as bactérias as impurezas enfim então eu vou lavar assim mesmo vou lavar com cloro mesmo porque não tem outro jeito né, gente? pra desinfetar tem que ser cloro bom é isso eu vou dar uma limpadinha aqui então e vou começar pelo de cima eu ia lavar o de baixo primeiro mas lá de baixo eu consigo lavar quando a Alice chegar da escola esse daqui já é um pouquinho mais complicado né? demora um pouquinho mais e é isso agora eu vou dar uma limpadinha nele tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto